Só com o cupom FUTEBUTEC você ganha até 100 reais de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Mas antes de tudo isso, você trampou na Globo, né, velho? Quanto tempo de Globo? Pô, 12 anos de Globo. 12 anos. Eu acompanhava muito esse quadro que você tinha. Entrei como estagiário. O Bola Quadrada, lá que você zoava a galera do... Isso já foi até a minha reta final. Já na reta final, mas... Eu entrei moleque e moleque mesmo, é... Comecei até, só bom dar o contexto, que eu comecei como estagiário do Lédio Carmona, que eu devo muito. Ah, não. Lédião, Lédião. Eu vi, né, todas as facetas do Lédião. Legal. O Ranzinho Tudo Bem, que eu gosto de falar. Ele é demais, a gente é muito fã dele. Devo muito ao Lédio, porque naquela época, o que hoje, sei lá, é canal no YouTube, naquela época, blog era uma parada que bombava. E o Lédio tinha uma comunidade forte que comentava no blog dele. Então eu fui contratado pra meio que assim, inicialmente moderar o blog dele. O Lédio participava do Redação Esporte TV, então sempre abria ali um post pra galera comentar da participação do Lédio no programa, assuntos que estivessem bombando. E aí aos poucos, assim, o Lédio foi me liberando pra escrever, foi me incentivando e tal. E aí depois de uns oito meses de experiência, fui chamado pra trabalhar na Globo, eu entrei como estagiário. E aí depois, um ano e meio, depois abriu vaga na equipe de futebol internacional. E aí fui direto. Doze aninhos... De futebol internacional. Futebol internacional. Tive a oportunidade, prazer de fazer várias coberturas. Temos histórias aqui pra contar, doidado. Pô, Mundial Sub-20, Eurocopa. Duas Copas Américas. Duas Copas do Mundo. Mundial de clubes. Eu vi o Raja Casablanca eliminar o Atlético Mineiro. E logo, assim, muita coisa legal. Fiz jogo de Champions League também. Não fui uma final ainda, ainda é um sonho pra arriscar, né? Um objetivo pra chegar lá. Mas a Globo, assim, me levou a muitos lugares que eu nunca teria ido por turismo. Polônia, Ucrânia, Marrocos. Se não fosse por Mundial, se meu time não estivesse lá, eu nunca teria ido. E a Globo me levou a esses lugares. Então, devo muito. Rússia, principalmente, na Copa de 18. Muito legal. Fiz muita coisa lá na Globo. Mas, assim, saí... Aquela sensação de dever cumprido, ciclo encerrado. Por que aconteceu a saída? Essa é uma... Geralmente, esse é um corte que sempre rende. Por que eu saí da Globo? Por que tá... A Globo é... Três pontinhos. E, assim, vocês sabem, né? Já tem muita gente aí na internet pra falar mal da Globo. Não tô aqui pra falar mal de ninguém. Entendo que... Acho que foram dois principais motivos. A absorção do mercado. O mercado fora evoluiu de tal maneira. Vocês também estão nessa batalha aí de produtor de conteúdo, de criador de conteúdo. Que, assim, chegou uma hora que, durante muito tempo lá dentro, os rivais, adversários da Globo eram SBT, ESPN, Fox Sports, outros sites, portais tipo Wall, Terra. E, cara, chegou um determinado momento que esse mundo girou de cabeça abaixo e outros players começaram a surgir. E, cara, o mercado foi absorvendo. Eu tava observando tudo isso. Eu tava... Eu tenho amigos fora e fazia questão de estar sempre bem informado. Então, quando eu vi que tava, né, daquele jeito, e lá dentro, ao mesmo tempo, e aí vem uma crítica construtiva, acho que a empresa não deu, talvez, o devido valor pra internet, pro digital, ou demorou a dar, demorou a dar esse passo. Quando quis dar, já tava um pouco defasado nesse sentido. Aí eu percebi que, olha, talvez seja melhor eu ir por esse outro caminho. Pô, saí de bensasso com todo mundo, né, fazia churrasco lá com a rapaziada, me deu bem com muita gente. Ainda tenho muitos amigos. Acesso o GE todo dia pra me informar. Mas é isso, acho que foi uma... Foi a decisão mais física da minha vida, foi mais física e vestibular. Fiquei uns dois... Eu tô resumindo aqui em cinco minutos, mas eu fiquei dois meses pensando, noites mal dormidas. Pô, foi a maior reportagem da minha vida. Eu fui entrevistar dez pessoas, quinze pessoas, de lá de dentro. Como é que você vê a Globo daqui a cinco anos, pra onde a empresa tá indo. E entrevistei também quinze pessoas, dez pessoas lá fora, de produtores de conteúdo. Vem cá, a piscina tá quentinha aí mesmo, me dá um exemplo aí. Tá pagando bem? Pra onde eu posso ir quando eu sair? Porque eu saí pelado. Teve uma pessoa que saiu antes de mim. Você viu o outro lado e ainda tinha. Nada. Marcelo Razan, que foi repórter... Tá no UOL. Tá no UOL, foi repórter de São Paulo, do Santos. É um excelente narrador, tá indo por esse caminho. Ele foi o primeiro a sair. E eu sou um parceirão dele, comecei a trocar muita ideia. Acho que ele saiu um mês antes de mim. E eu já tava com uma sementinha conversando com ele. Ele me ajudou a explicar o cenário, como tava lá fora. E aí facilitou um pouco essa tomada de decisão. E aí, tanto que depois, vários outros acabaram também tomando essa mesma decisão de sair. Eu acho que todo mundo que pediu demissão, tá bem. É um sinal de que o mercado realmente conseguiu abraçar essa galera. Já não tem informação, assim, de todos. Outros que foram demitidos também, não sei como estão. Se foram pra outra área, se continuam ali no esporte, produzindo conteúdo. Mas abriu-se esse caminho. E aí eu resolvi encarar, aproveitar. E, cara, tô muito feliz. Foi também, ao mesmo tempo, uma decisão super dolorida, dolorosa, sofrida. Mas, ao mesmo tempo, uma semana depois já tinha aparecido coisa que eu falei. Cara, fora, as coisas às vezes aparecem. É o ditado, né? Conta um pouco sobre essa transição, assim. Você sai da Globo e aí, você falou, eu saí pelado. Saí sem nada engatilhado, nem engatilhado, nem nada. Vocês não precisam me imaginar pelado, não, tá, gente? E aí, eu queria entender, assim, como é que é, assim, como é que foi pra você esse pós? Porque até tomar decisão é uma coisa, mas a gente nunca sabe como que vai ser o resultado das nossas próprias decisões até elas acontecerem. Aconteceu. E aí, como foi essa transição pra você começar a produzir conteúdo pra internet? Pra você aparecer de um tanto que a Live Mode te procura pra fazer a Copa do Mundo no Cazé, que a Ronaldo TV te procura? Como é que foi esse caminho? Ponto número um, eu acho, né? Eu não tinha filhos, hoje eu tenho uma filha. Marina, um beijo. Filha, daqui a alguns anos você vai assistir... Ah, esse podcast aqui, essa resenha aí você vai ver. Um beijo pra minha esposa Laila, que me ajudou muito nesse processo. E a minha família, assim, também. Eu sabia que poderia contar com a minha família caso desse algo ruim. Eu sei que muitas pessoas que estavam na mesma situação que eu, não poderiam, por exemplo, se arriscar a ficar dois meses sem salário. Sim, bem ou mal, mesmo recebendo mal, jornalistas, vocês sabem, sabem como é o cenário. Pô, do teu padrão de vida você não pode ficar dois meses sem salário. Eu poderia. Tipo assim, eu tinha essa segurança, então isso encoraja, né? E aí, assim, saí pelado, mas saí meio que sabendo que se eu batesse em algumas portas, se eu fizesse... Cara, eu saí com tesão, assim, do tipo, vou trabalhar todos os dias, quantas horas forem necessárias, porque agora é a minha marca. Eu não trabalho agora pra nenhum chefe, né? Eu trabalho pra mim mesmo. Então, eu vou acelerar. E aí, cara, dizem que é coisa do destino, né? É o momento certo e tal. Eu saí, a Libertadores me procurou na semana seguinte. Também, uma indicação do Razan, que já tinha saído, a Libertadores passou a ter os seus produtores de conteúdo, fiz muitas lives, acabei também indo a jogo, mas principalmente lives, fazendo... Era época de pandemia ainda, 2021, produzindo muito conteúdo. E a Twitch, eu tava fazendo lives de FM, Futebol Manage, vocês são fãs? Jogam? Não. Eu nunca joguei. Nunca joguei também. O que que eu tô fazendo aqui? Vocês jogam? Ó, temos um jogador aqui de FM. FM é vida. FM é vida. Eu sei o que é, mas é... Enfim. É também uma... É um caminho ali pra perdição, né? Tua vida social vai embora. Eu comecei a fazer lives de FM, é... Na... Assim, na madrugada, de rolê mesmo, era pandemia. E, cara, graças a essas lives de FM, a Twitch, que estava criando um programa de esportes, pra pessoas falarem de esportes, porque a Twitch é da Amazon, a Amazon tinha todo um interesse global ali de entrar no esporte, falou, cara, eu te dou esse contrato aqui agora, você tem que bater essas metas, você vai ganhar isso, isso e isso pagando em dólar. Falei, ah, eu vou bater todas as metas, vou, né, vou virar à noite, mas eu vou bater essas metas. Primeiro pra conseguir ganhar o dinheiro, fazer um pé de meia, e pra mostrar que, cara, essa é a minha vida aqui, também vou construir o meu público. E, pô, olha o Cazé de novo aí. O Cazé, quando ele já era famoso, mas já fazia live ali pra 5 mil, 8 mil, 10 mil pessoas, que é um número muito relevante, mas hoje, né, faz pra... Não sei nem como é que estão os números dele hoje, mas acho que no auge ali ele chegou a bater 50, 60, 70 simultâneos com regularidade. Pô, eu bati um papo 5 da manhã, 6 da manhã com o Cazé, ele me atendeu, o Cazé me conhecia também já do jornalismo, o cara super solícito, 5, 6 da manhã, porque é o horário que ele terminava a live e eu também, às vezes, terminava a live nesse horário. E o Cazé, ele me bateu tudo desse cenário. Tudo de como era a Twitch, de como tava o mercado fora, a gente trocou altas ideias. Ele também tinha curiosidade de algumas coisas da Globo. Ele ficou até surpreso que eu tomei a decisão também de sair. E, cara, a partir dali, ele me ajudou, porque eu tinha meta de audiência. Então, eu chegava no fim do mês, dia 25, faltavam 5, 6 dias pra terminar o mês, e ele fala, eu precisava ainda de um número X, pô, mandava uma mensagem pra ele, naquela época que ele também respondia as pessoas, que tem a piada que o Cazé não responde ninguém, né, no WhatsApp. E, cara, às vezes ele via e me dava um gank na madrugada e, do nada, 5 da manhã, eu tô lá, brotam 10 mil pessoas na minha live. Uma parada inacreditável. Imagina 10 mil pessoas aqui na sala. E era isso. E, tipo assim, uma parada surreal, surreal. Então, consegui dar esses passos ali, já de imediato, Twitch e Libertadores, que já me deram uma super segurança, principalmente financeira, e ajudou ali um pouco a criar o meu nome. Depois, posteriormente, criei um canal de corte no YouTube. Comecei a fazer vídeo longo. E aí, percebi que, cara, pra eu chegar no nível de um Bruno Formiga, também troquei muita ideia com Formiga, pô, vai demorar pra bater 100 mil, 200 mil, 300 mil de inscritos e visualizações. Pô, vai demorar muito pra ganhar dinheiro aqui. Eu vou ficar refém. Pô, vou fazer uma outra parada que ninguém tá fazendo ou poucos tão fazendo. Vídeos curtos. E aí, foi pra esse caminho hoje que eu tô, que eu abracei também de fazer vídeos de até um minuto e meio, que as plataformas também estão incentivando. Então, cara, acabou sendo, né, tudo indo na tentativa e erro, mas também tudo, às vezes, parando no teu caminho. E olha só, é isso. E é muito também sobre tendência de mercado. Ontem, a gente tava trocando uma ideia longa no WhatsApp sobre isso, porque a gente... Se tem uma frustração nossa, é o que hoje se tornou o canal principal do Futeboteco. Que é graças a ele que a gente tem esse produto aqui. Que é graças a ele que a gente tá aqui. Só que hoje ele é um canal praticamente parado. A galera que acompanha o nosso trabalho sabe disso. Por quê? Porque esse canal, ele surfou muito na onda da mídia esportiva. Numa época que saía notícia quente de mídia esportiva, que foi uma época que nós achamos que não vai voltar nunca mais, que saía notícia quente sobre isso todo dia. Então, a gente tinha um Pocket News que todo dia tinha uma... Tinha demanda. Às vezes tinha até duas, né? A da entrada e a da saída, né, Felipe? O pessoal já tá mandando aqui saudades, Pocket News. E aí, puta, era uma... E aí, nisso, a gente cresceu, criou um público. Através disso, a gente conseguiu a grana pra montar o podcast, que era uma coisa que tava na nossa visão. Que é isso aqui, baita de um estúdio, hein? É. E aí, acontece que, assim, do ano passado pra cá, começo do ano passado pra cá, com a mudança que teve naquela época do começo do ano passado de algoritmo e tudo mais, que me parece que o YouTube hoje tá valorizando muito mais vídeo mais longo. Ou é muito curto com os shorts agora, ou são os mais longos. A galera que fazia um curso meio 20 mil pra cima. E dá trabalho também fazer isso. Vídeo de reportagem, de documentário, de coisas mais elaboradas, assim, o YouTube entrega muito, claro. A gente começou a perceber que o Pocket News tava perdendo relevância e tal, e aí o que fez a gente conseguir se manter foi também entrar nesse mercado de vídeos curtos, com os tempos que a gente tem hoje no TikTok e no Quai. E daqui a cinco anos vamos ter que fazer outra coisa. Outra coisa. É isso. E é importante estar ligado nessas mudanças. Porque é isso, é sobre isso. A gente, no fim, assim, a gente se acha donos de nós mesmos, das nossas próprias marcas, nos achamos empresários, porque nós não temos um chefe mandando mensagem que a gente tem que entregar aquilo, mas no fundo mesmo, nós somos empregados das big techs, cara. É isso que nós somos. Quem paga pra gente é... Mas ao mesmo tempo é muito mais libertador ter essa condição do que... Primeiro que você tem mais métricas pra avaliar e, cara, cria uma identidade super forte. Algo que dentro lá do GE, talvez só o Bola Quadrada tenha me dado, porque o Bola Quadrada era um programa que a gente tava lá duas vezes na semana, fazendo zoeira, então aproximando o cara que assistia. Então ele se sentia, às vezes, parte daquilo. Às vezes ele até participava, a gente botava a galera pra participar das brincadeiras e algo que, assim, eu não tinha lá dentro da Globia. A partir do mesmo que você vira um criador de conteúdo, pô, você tá assistindo a pessoa no celular, se você tiver, né, com uma mensagem legal, dependendo da maneira com que você tá se comunicando, a pessoa olha, cara, tá falando comigo. Pô, tu tá aqui comigo aqui na minha sala, no meu almoço e tal. É o que muita gente também faz super bem no YouTube, de você passar essa sensação. Então, cara, mal ou bem, cara, esse cara vira um fã teu, não vejo problema de usar essa expressão de ser um influenciador, né? Claro, claro. Influenciador do bem, tem gente que vencia pra mal e, claro. Mas, é... Você carrega essa galera, né? Então, hoje, né, o meu público tá muito mais ali, talvez ali no Instagram e tal. Daqui a pouco pode estar em outro lugar, né? Posso estar fazendo outra coisa e aquela galera que passou a admirar o teu trabalho vai junto contigo.